Oi, aqui é a Gi. Bem-vindas a um novo vídeo aqui do canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês como eu criei uma ciganinha com dois abadinhos e com uma amarração. Ela, na verdade, é uma variação de um vídeo que eu já ensinei pra vocês a fazer uma ciganinha simples. Inclusive, eu aconselho muito que você que chegou no canal e não tenha visto o outro vídeo, veja aquele vídeo porque lá eu expliquei um pouco melhor, né? Esse, digamos, que eu passei um pouco por cima porque o processo pra fazer a blusinha é o mesmo. É uma blusinha muito gostosinha pra gente usar agora nesses dias quentes de verão. Você pode, de repente, juntar mais um tecido e fazer um vestido, ou colar patches, ou, de repente, fazer uma... como o nome disso? Uma alcinha, que foi a dica que eu dei no final. Enfim, tem muitas variações, eu só quis mesmo trazer pra vocês. E como eu ia postar fotos no Instagram, vocês iam me perguntar de onde era a blusa, então tô aqui gravando. Ah, e antes da gente ir pro vídeo, eu prometi pra mim mesma que em 2018 eu não ia esquecer de pedir pra vocês se inscreverem no canal porque, assim, tem gente que assiste os vídeos aqui do canal e não é inscrita. Fica tão empolgada com o vídeo e acaba deixando de dar um like. Então, por favor, você tem aí alguns minutinhos enquanto você vai assistindo o vídeo. Dá uma arrastadinha aí pra baixo e clica no gostei porque isso me ajuda demais. Ajuda a divulgar, ajuda pessoas que têm o mesmo interesse chegar aqui no canal. E também me dá aí uma motivaçãozinha. Agora sim, chega de blá 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 e vamos ouvir. Pra começar, eu peguei o meu molde base de blusa que eu já ensinei a fazer aqui no canal. E eu vou traçar em outro papel. Tô passando a caneta em volta e eu vou usar até a altura da cintura. Eu vou fazer algumas modificações na peça antes de cortar. Eu comecei abrindo 1cm ali na cava, ó, morrendo em nada lá em cima. Aumentei 4cm na lateral da peça pra ficar um pouco mais soltinha. Risquei a cava e dividi ao meio essa medida. Depois com esquadro eu esquadrei essa medida da metade da cava. Aumentei ali embaixo a largura da régua mais ou menos uns 3,5cm pra não ficar muito curto. Tracei ali na lateral onde vai ser a dobra do tecido e diminui um centímetro porque eu achei que eu tinha aumentado demais. E aí é só recortar. Pra esse projeto eu tô utilizando uma viscose sarjada. Eu dobrei ela ao meio, então eu tô cortando a peça na dobra do tecido. E eu tô deixando 1cm de sobras de costura por todas as laterais. Então as peças que a gente vai precisar cortar no tecido são 2 peças dessas que a gente fez o molde, tanto frente quanto costa, vai ser a mesma. 1 retângulo pra ser o babado. Aqui eu vou fazer 2 e eu utilizei a largura total do meu tecido que é 1,40. Então o primeiro babado teve 22 por 1,40 e o outro 29 por 1,40. Recortei também 3 tiras de 8cm de altura pelo comprimento da parte da frente da peça. Vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo. E também 2 arremates pra gente fazer o acabamento das cavas. Pra fazer esse acabamento é muito simples. Ainda com o molde eu tracei 2cm ali por toda a volta. E passei essa medida por um outro papel usando uma carretilha. Depois eu passei a caneta e recortei. Nós vamos recortar duas vezes no tecido. E é importante que a gente corte na dobra do tecido. Porque daí a gente vai ter o acabamento tanto pra parte da frente da cava, quanto pras costas também. Com tudo cortado, agora vamos começar a costurar. A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar a parte da frente com a parte das costas da blusa. Direito sobre direito. Eu passei primeiro na minha ultraloc. E depois passei uma costura reta na minha máquina. Agora a gente já pode fazer o acabamento das cavas. A gente vai colocar bem direitinho assim com a peça aberta, ó. Direito sobre direito. E a gente vai alfinetar. E passar uma costurinha reta. Depois de ter passado essa costura, a gente vai virar pra dentro da peça, pro lado avesso. E esse pedacinho de tecido a gente vai dobrar uma vez, depois mais uma vez pro lado de dentro. E aí a gente passa uma costura bem na beiradinha. Vai ficar assim. Pronto. Agora a gente já pode trabalhar com os babados. Aqui no vídeo eu já fechei as laterais pra agilizar. O que a gente vai fazer agora é colocar esse babado maior dentro desse babado menor. E o que a gente vai fazer é colocar a costura com costura e alfinetar os dois juntos bem direitinho. Você pode passar uma costurinha simples pra juntar esses dois tecidos que vai ajudar a gente trabalhar melhor depois. Eu passei uma costura de overlock, mas tanto faz. Agora a gente vai pegar a nossa parte da blusinha e a gente vai colocar dentro desse babado, ó. A gente vai ajeitar bem direitinho com uma fita métrica. A gente pode ver quanto que tem de cada lado pra deixar a mesma medida nos dois lados. E vai juntar bem direitinho, bem rentezinho ali na parte de cima. O babado com as partes da frente e costas da blusa. E aí eu vou alfinetar. E aí a gente passa uma costura pra juntar todos os tecidos. Agora a gente vai criar um túnelzinho aonde o nosso elástico vai passar. Eu tô usando um elástico bem fininho, de um centímetro e meio. Então eu tô deixando um espaçamento de mais ou menos dois centímetros. E é muito simples, é só você ir colocando alfinetes e sempre medindo com a fita métrica pra não ficar nada torto. A gente faz isso tanto na frente da blusinha, na parte de trás também, e nas cavas. A gente faz isso em toda a volta. E aí a gente vai passar uma costura, lembrando de deixar um pedacinho sem costurar aí em um dos lados da cava, que vai ser o lugar por onde a gente vai colocar o nosso elástico. Pra te ajudar, você pode colocar um grampo de cabelo na ponta do elástico e ir passando ele por dentro. Quando as duas pontas se encontrarem, a gente vai sobrepor elas e passar uma costura bem reforçada de vai e vem. Coloca esse elástico pra dentro, coloca o tecidinho por cima do elástico e fecha essa aberturinha que ficou. Agora a gente precisa fazer o acampamento dos babados, fazendo a bainha. E é só dobrar um centímetro mais um centímetro e passar uma costura. Agora eu vou pegar uma das tiras que eu falei pra vocês, ó. Eu coloquei bem embaixo da peça pra saber a medida da frente da blusa. E eu cortei deixando um centímetro a mais, que é mais ou menos o que a gente vai gastar de costura. E a gente vai juntar todas essas peças pra ficar uma tira bem grande. Então a gente coloca direito sobre direito e passa uma costurinha simples. Pronto, agora a gente vai colocar direito sobre direito na nossa peça e a gente vai colocar bem direitinho as costuras com as costuras da nossa peça. E a gente vai alfinetar. Eu tô mostrando nessa parte de trás da blusa, mas eu segui fazendo o mesmo processo até chegar no meio da peça da parte da frente. Eu comecei fechando então essa parte que vai ser o laço. A gente vai fechar ele pro lado avesso, porque depois a gente vai desvirar e vai ficar embutido. Então eu tô colocando os alfinetes, decidi cortar um pedacinho ali da ponta pra ficar um pouquinho mais charmoso. E a gente vai passar uma costurinha. Já aproveitei pra fazer as duas partes. Pronto, aí eu já tô desvirando e as costurinhas vão ficar todas pro lado de dentro. Eu decidi fazer primeiro essa parte, porque essa parte vai ficar solta na peça. Agora a gente vai fazer o acabamento final. Então a gente vai dobrar um centímetro e vai trazer essa tirinha pra cima dessa costura que a gente fez na cintura, escondendo ela. Depois de ter passado essa costurinha, tá pronto! E antes de acabar esse vídeo, eu queria dar uma dica. Caso você queira fazer uma alcinha, também vai ficar bem legal. É só cortar uma tirinha de tecido na dobra e costurar na frente e na parte de trás da blusa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus